Mais um vídeo aqui no canal, e hoje nós vamos jogar o Super Suze. Então bora lá, né? Vamos ver o que eu vou cair. Olha, tem a opção de iniciar. Olha, quando... Ah, tem que acabar mandando 3 jogadores. Tem 7. O marrom sempre das armas. Então eu vou... Agora tem o marrom mesmo, vai. Vai começar 5. 4. Aí. Beleza, galera, bora lá. Eu vou ser... Ah, desculpa caramba. Pastor Fih. Ég er meir og sombra. Ég er þessu sýdjubilega skal vera. Ok, ég var sá Jóku. Nú voru. Nú voru nú. Hã? OK, cê vai. Então... ... ... ... ... ... ... O que é que eu vou deixar de me ajudar? O que eu faço? Eu não vou deixar de me ajudar. Vamos lá. 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 Será que esse vingar e vai embora? Não. Ninguém foi eliminado. Meu Deus, galera. Eu quero matar o cara, só que eu não posso. O reator. Opa, ó. Opa. Eu vou perder. O reator. 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 deve ter. O reator. O reator. O reator. O reator. O reator. Olha, eu tenho um cara aqui. Foi. Ai no céu, vencemos, boa, isso o cara matou o corpo, bora. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas, falou. Peraí, deixa eu ver as coisas aqui que eu peguei. Valeu, falou, tchau.